Sr. Vanderlei, o senhor é presidente do Opala Clube de São José dos Pinhais. Conta pra gente um pouquinho o que é o clube. O clube hoje é uma família, né? A gente tá aqui pra todo mundo se reunir, sair, conhecer pessoas novas também, né? A gente tá empandando cada encontro. Cada encontro que a gente vai, a gente vê pessoas diferentes, né? E contar a história do Opala também, né? E são pessoas que gostam do Opala, que tem Opala. Se a pessoa não tiver Opala, ela pode participar do clube também? Sim, pode. Pode? É só vir aqui conversar com vocês que não funciona? E além de fazer esses encontros, vocês fazem também outras atividades, né? Eu queria que a Milene contasse um pouquinho pra gente. Quais são essas atividades que vocês realizam todo ano? Nós fazemos ação social com crianças carentes. Sempre Páscoa, Dia das Crianças, Natal. E pra gente é fundamental ajudar crianças, principalmente as crianças, né? Então junta essa paixão pelo Opala? A gente vê ajudar como uma obrigação. E você é uma grande apaixonada por Opala, né? Conta um pouquinho da tua história. Você tem o Opala, como que é o nome dele? O meu Opala é o Nego, é um Comodoro 87, 88. E eu possuo ele há 5 anos, né? E ele é a minha paixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.